Galera, se você tem alguns filmes que você dá um nó e não entende nada, eu sou o Pedro Lima e esse é o meu canal de cultura pop e hoje vamos falar sobre Campo do Medo. Velho, eu vi um monte de comentário de gente falando, que isso? Que filme é esse? Eu não entendi nada. Cara, esse filme é um clássico baseado na obra de Stephen King. Na verdade, Stephen King fez o livro e o filho dele, Joey Hill, escreveu um conto em cima desse livro, Campo do Medo, que é um clássico. Stephen King, pra quem não conhece, é o que acabou de apresentar o It, já começou o ano com o pé direito com It 2. E tem por sua natureza fazer esses contos de terror com suspense que dá um nó na sua cabeça e você fica, como é que é? Não entendi. Mano, vamos tentar destrinchar o Campo do Medo hoje, vamos falar bastante sobre esse filme. Primeiro lugar, eu gostei do filme, então já vou de antemão pra galera que falou, ah, eu gostei do filme, achei muito interessante. Só que o desafio desse filme, a princípio, é o seguinte, o diretor Vincenzo Natali teve um desafio, porque a intenção inicial dele, pegando essa obra do Stephen King, era fazer um filme de suspense num ambiente claustrofóbico. Galera, a primeira coisa que você tem que pensar quando você assistiu um filme, é de repente procurar ler um pouco do que o criador ou o diretor quis com isso. Porque muitas vezes não é uma narrativa pra chegar no ponto A até o ponto B, e sim como o telespectador, o espectador vai ficar sobre o filme. Tem vários filmes que eu vejo a galera não entendendo e o primeiro passo é você tentar isolar os pontos. Então a ideia desse filme era te deixar claustrofóbico ali naquele ambiente de tensão com o suspense. Eu achei a interpretação muito boa, muito boa de todos, foi perfeita. E vamos pra parte agora da narrativa, que muita gente ficou confusa e não entendeu direito o que acontece. A história tem um pouco a ver com o conto de João e Maria. Se você parar pra prestar atenção, no início do filme, sai um carro com dois irmãos. E a irmã tá grávida, inclusive ela tava indo levar o filho pra dar pra uma família. Aí eles quiseram usar uma forma figurativa, na verdade nos contos do filho do Stephen King. Ele quis meio que fazer uma brincadeira em cima de João e Maria, o João e Maria macabro. E aí eles se deparam com um pedido de ajuda no meio do nada. Onde o que só tinha por um lado era um capim gigante, do outro lado um capim gigante e uma igreja. E eles resolvem parar e entrar. Aí começa o terror suspense e eles acabam seguindo o chamado e entrando pra dentro do capim alto. Tentar separar cada ponto e eu vou falar algumas formas de linguagem que foram usadas, que eu notei que foram usadas. No filme eu li um bastante sobre a crítica, sobre a própria ideia do Stephen King e do filho dele quando fez o conto em cima da obra do pai e da Netflix agora com a direção. O gramado alto é um labirinto. E esse labirinto tem algumas características místicas ali. A primeira delas é que ele consegue trabalhar com várias perspectivas diferentes. Então se você está olhando de um ângulo, você só vê uma coisa. Se você estiver olhando de outro, você só vê uma coisa. Só que ele embaralha isso pras pessoas que entram. A segunda parte que fica bem clara dos poderes do capim alto ali, daquele labirinto que é formado do capim alto é que você pode notar que tem uma cena do filme que o rapaz entra no capim. Ele entra pra procurar a sua namorada que ele meio que abandonou, que ficou grávida. No caso, o nosso João e Maria que estão os dois irmãos e a irmã que estão grávidas. E ele nota uma coisa que fica bem clara. Você tem que... Cara, esse tipo de filme ele quer realmente te deixar confuso. A ideia é você terminar o filme falando Cara, não entendi nada. Você assiste 20 vezes e você vai falar Cara, que gênio. Porque se você parar pra prestar atenção tem uma cena assim que o namoradinho vai atrás da namorada que está grávida do irmão dela Ele nota que ele andando numa linha reta Numa certa parte do tempo o sol anda pra trás Tanto que ele faz assim e ele fala Cara, que isso? Então você já nota que o labirinto ali tem poder de controlar as linhas do tempo Isso fica bem mais evidente mais pra frente no decorrer da história Quando as linhas do tempo se cruzam Porque no início todo mundo acaba aqui morrendo no meio do labirinto Aí você se pergunta Aí fica aquela questão mística Você fala Não, será que as almas foram presas? Começa aquela viagem toda maluca E você acaba pensando Não, é só isso e pronto Mas na verdade são linhas do tempo diferentes E cada uma delas te dá uma oportunidade Então o labirinto ali, a grama Eles até brincam e falam Da grama viemos e da grama... Da grama viemos e pra grama vamos Quer dizer, ali é um ciclo infinito E várias linhas do tempo dentro daquele labirinto Calma que a gente vai conseguir explicar e você vai entender Então notando que o sol estava andando ao contrário E também lembrando que além da linha do tempo que o labirinto consegue mexer E do espaço que ele também consegue se articular Aí ele tem as perspectivas Então se você estiver dentro do labirinto ele pode se modificar e criar uma linha do tempo solo Inclusive ele pode mexer tanto no espaço quanto no tempo Pra você nunca se encontrar Por isso que no início do filme Você vê os dois irmãos e um pulo uma hora Pra ver se ele estende a mão e a irmã vê E a outra pula, ela vê E no outro momento ele pula e não vê nada Ali ele já está em outra linha do tempo Ele está em outra linha do tempo Ele não consegue enxergar Ah, a parada é quase um buraco de minhoca, meu irmão Ali Enfim, vamos continuar Então a gente já descobriu, já decifrou aqui Que aquele gramado é um labirinto Com poderes de mexer no espaço Mexer no tempo e mudar a perspectiva Sendo assim, se ele tem todos esses poderes Tudo pode acontecer ali dentro Agora, mais pra frente No decorrer do filme Você vai notar que no meio do labirinto Tem uma pedra E a pedra é assim Quem encosta na pedra descobre os segredos do labirinto Agora vamos tentar desvendar essa coisa Que está ficando meio cabulosa Vamos lá Essa pedra é como se fosse o início de tudo E pra você desvendar Inclusive tem uma parte do filme Que o chão se abre E você vê os mortos embaixo ali Então é como se em cima você emergisse pra vida E embaixo você estivesse na morte E aquela pedra fosse o início de tudo Agora, você tendo uma base sólida Das coisas reais Sem mexer com as ideias Que eles quiseram plantar na cabeça das pessoas Porque eu posso falar uma coisa Simples e básica Mas ela pode representar a outra É mais ou menos assim Como uma pessoa endurecida Ela não está dura Ela não está realmente dura Ela está endurecida E ela está mais forte Mais resistente É mais ou menos isso Também rola muito nesse tipo de filme Então você tem que prestar atenção Porque muitas vezes você vai chegar no final E falar Pô, que história é essa? Mas se você refletir sobre isso Num aspecto amplo Tentar abrir e expandir a cabeça Você vai ver que De uma forma figurada O filme Campo do Medo Ele mostra um labirinto Com poderes E uma pedra que é um eixo do mundo Digamos assim E aonde ele mostra para as pessoas Como as escolhas na vida Vão levar elas adiante Ou não Ou elas podem regredir Por isso que você fica Indo para frente E para trás Na engenharia do tempo Você vai ver no final do filme O seguinte Agora vamos para a parte que interessa No final do filme Tem uma parte Onde o Tobey Que é o filho do Patrick Wilson Nosso ator Patrick Wilson Que já fez N filmes de terror Aí Annabelle E todos os outros Eu gosto muito desse ator Para esse tipo de gênero Depois de salvar o Tobey Do pai dele O mesmo menino Que estava vindo salvar A namoradinha lá Grávida Ele pega e lê E coloca a mão na pedra Entende tudo Do labirinto Digamos assim Da vida Ele entende a coisa Na verdade É porque se você pensar Só no labirinto Você fica Meio que Preso E você não pode ficar preso Nesse tipo de filme Você tem que pensar De uma forma mais ampla Na verdade Ele entende um pouco da vida E aí ele pega o menino Corre E chega uma parte Que ele fala Você não vai ficar aqui E segura o menino assim E levanta E não que ele levanta O menino sai na igreja Quer dizer Ele emerge o menino De uma melhor versão E aí ele deita Ele deita sobre o capim E dá até uma expressão De felicidade Por quê? Porque ele sabe Que na verdade Uma melhor versão dele Está vivendo Porque você nota no filme Que Primeiro eles chegam Entram na grama Morrem Depois eles chegam de novo E cria-se um loop eterno Porque na verdade Eles estão vivendo As próprias vidas E aquilo é uma simbologia Sobre as escolhas Que você faz E como elas podem ir Para frente Ou para trás E o labirinto Nada mais é Que um lugar Que vai te fazer Repensar isso tudo Podendo te dar Podendo te dar a chance De fazer qualquer coisa Já que o labirinto Mexe com o tempo e espaço E você vai notar Que por exemplo No início do filme Os dois irmãos Estão indo Dar o filho da irmã Porque ela não queria E no meio do filme Você vai ver Uma reflexão sobre isso Quando o labirinto Meio que se torna O nome dela E faz ela comer O próprio filho Ter o filho E depois comer É uma parada bem macabra Mas é para ela Sentir isso Tanto que ela olha Para a criança E depois Automaticamente Quando ela Consegue sair Do labirinto Ela fala Não, o filho é meu Quero ficar Então são sobre As escolhas Que a gente faz Tanto que Quando eles entram No labirinto O labirinto realmente Se você fizer As escolhas erradas Você vai ficar Naquele loop E morrendo Várias e várias vezes Como se fosse Para você renascer Quase um purgatório Digamos assim E se você fizer As escolhas certas Você pode sair Do labirinto O problema é Que o grupo Não conseguia Fazer as escolhas Certas Porque cada um Só pensava No seu lado E assim eles Iam fazendo As escolhas erradas E o loop Ia continuando 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 E fica bem fácil De você conseguir Entender isso Fazendo uma Fazendo uma análise E seguindo a história A partir do ponto de vista Do Travis Quando ele é jogado Pelo irmão da Natalie De cima da casa Quando ele cai Ela fala Não, desculpa Ele fala Não, a culpa é minha Porque ele começa A entender Logo de cara Quando ele entra Ele entende Que o espaço Ali está trocado Depois ele entende Na reflexão De que na verdade Aquilo ali é mais Uma reconstrução Dos erros Que eles cometem E ele fala E ele fala Não, não Você não precisa Se desculpar Pelo seu irmão A culpa é toda minha A melhor forma De você entender Esse filme É acompanhar A linha Do Travis Porque você vai ver Que ele não só Ele entende Logo de cara Que o labirinto Tem os poderes E que consegue mudar No espaço e tempo Ele entende Que as linhas Do tempo Elas se divergem E se E se juntam De forma diferente Como no início Do filme Você vê Eles morrendo E tal E não tem aquela Reunião De todo mundo E você vê Numa outra linha Do tempo Todos reunidos E ele consegue Entender isso Porque tem uma parte Logo do início Acompanhando a linha Do Travis Essa é a melhor linha Para você não sair Perdido desse filme Você vai ver Que ele ouve voz Como se fosse voz Do além Não é além galera Não tem espírito Nesse filme São linhas de tempo Diferentes Que estão se congruindo Ali como se fosse Um buraco negro Ele chega E ouve os barulhos E ele vai E coloca O olho assim No meio da grama Para ver E a gente não sabe O que ele viu Mas na frente Acontece Aquela reunião Do grupo Que não poderia Ter acontecido Já que todos morreram Em algum momento Ou se desgarraram Mas nessa outra Linha do tempo Eles se encontram E eles ouvem Um barulho E não sabem O que é E a Natalie fala A gente está sendo vigiado E quando ela fala A gente está sendo vigiado Mostra uma cena Do olho do Travis Mostra uma cena Entre os capim Eu vou tentar deixar Aí no videozinho Do olho dele O olho bem azul Assim fica nítido Que essa cena Se encaixa Na outra realidade Do tempo Uma linha de tempo Estava do lado Da outra Então o Travis Entende Os poderes do labirinto Entende Que a pedra Seria o eixo De tudo Como se fosse O eixo do mundo Da vida De tudo Ela é o eixo Ali do labirinto O início O meio E o fim Tanto que embaixo Em cima Seria a vida E por isso Ele levanta O menino No final E bota ele De volta Para a igreja Inclusive Olha a conexão Que faz Ele renasce Ele sai Do labirinto Pela igreja E na parte De baixo Quando se abre O chão Você está vendo Os mortos Ali como se fosse O inferno Então Mano É uma obra Do Stephen King Maravilhosa Tem várias Analogias diferentes Você tem que assistir Esse filme Com uma pegada Com uma amplitude E se possível Não tente Somar tudo Na sua cabeça De uma vez Tenta ir separando Por exemplo Assiste a linha Do Travis Que você vai entender Que ele pescou O final Tanto que no final Ele deita na grama E ele entende Que Ele está no labirinto Mas em outra linha Do tempo Ele pode estar Tendo uma vida Tranquila Como ele sempre quis E até se reencontrando Com a Natalie Tendo a criação Do filho dele E tudo mais Da filha dele E tudo mais Então Filmaço Eu gostei Gostei Gosto de filme Que dá nosso Se você espera Aquela coisa Mastigada Ó Vou sair daqui Chegar ali Os filmes Do Stephen King Vão além disso Então Vale a pena Achei bom Galera Entre bom Bosta Bom pra caramba Gostei do filme Faz pensar Assista novamente Depois de ver Esse vídeo aqui Que você vai Mudar um pouquinho Sua opinião E galera Se você tem comentários Diferentes De coisas que você Entendeu do filme Que eu não coloquei aqui Deixa aí embaixo Comenta E Se você gostar Do nosso canal Se inscreve Deixa o like Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto